Música Estamos de volta e agora é uma hora que você gosta bastante, eu sei, hora de ganhar prêmios. Olha que bonitinho a camisa do futsal de Taubaté, tem também os prêmios da tria de instrumentos musicais, convites Estância Nativa Setaneja para João Neto e Frederico, dia 26, véspera de feriado, agora 26 de julho, sensacional. Muitos prêmios para você, lembrando que da tria de você pode acessar o site também, é triadeinstrumentosmusicais.com.br Pode entrar lá, liga lá, fala que você assistiu o Jogo Aberto, quem sabe vai ganhar um descontão lá, ó. Todos esses prêmios para você, tá bom? É só você acessar o nosso Facebook, facebook.com.br Jogo Aberto Regional e o nosso Twitter, arroba Jogo Aberto R. Twitter é só você retwittar e o Facebook é só você curtir a mensagem que já está lá, que aí você pode ganhar. Sexta-feira a gente dá o resultado aqui do Felizardo que ganhou todos esses prêmios, participa lá, tá bom? A gente sempre fica muito feliz. Agora, Antônio Carmo, a gente sabe que muita gente manda mensagem para a gente, mas nunca dá tempo de passar todas. A gente agradece. Mas vamos passar mais uma mensagem aí, vamos ver? Põe na tela para a gente ler. Você consegue enxergar de longe? Eu consigo, Carmi, ó. Hoje o Palmeiras vai perder 2x0 e o Antônio Carmo vai chorar até a coxa branca. Sérgio. Ah, qual é, Sérgio? Vai para o inferno você, rapaz. Você e sua turma toda. Não tenho o que falar. Ô, Sérgio, poxa, sacanagem, né? Você é coisa do Pedro Madino. Vai, Curitiba. A gente vai enxerando por aqui, a gente volta ao meio dia e meia. Vai Palmeiras hoje, né? Que é palestra. Não quero ficar chorando amanhã, não, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente.